Salve galera, a loja acabou de atualizar nesse exato momento, eu uso o código GabrielGF na loja, já começa como né? Bom galera, vamos que vamos, let's go e simbora né gente? Só um aviso que agora às 10 horas da noite eu vou soltar um vídeo lá no canal GabrielGF2, tá? Então, depois dá uma passada lá e tamo junto pra me ajudar na nossa recommendation. Ou na real já deve ter saído vídeo no canal GabrielGF2, eu não sei. Sei lá, dá uma passada aí, talvez eu deixe no final do vídeo né, no vídeo da esquerda. Bom, vocês viram ali na parte de cima que não veio muita coisa nova não tá? É mais item repetido mesmo. Aqui tem a asa prismática, te peguei, novo gesto aí né, série ícones com direitos autorais. Então né, por isso que eu não tô com por causa do direito autorais. Tomada 14, tecleque. Fla-tec, tecleque, ok. Ó, essa tomada 14 aqui ela não volta faz muito tempo né, eu tô ficando doido. Depois eu coloco no título, talvez né, aqui na parte de cima é só item repetido mesmo. Aqui na parte de baixo, o Rick and Morty continua na nossa loja. Olha, a vexada do Kami, daquele jeitão. Aqui temos os itens que chegou ontem na loja né, de itens de futebol e tal né, pra você fazer as customizations do jeito que você quer. Muitos itens do Star Wars, como vocês podem ver. E aqui na parte de baixo, parte de batalha, ok. Clube Fortnite e aqui. Ô louco, tem um negócio novo aqui, pacote código de extinção. Que que é isso daqui meu irmão? É o pacote novo. Esse aqui é o Starter Pack, não é o pacote inicial não. É o pacote inicial né, porque vem com 600 rebucks. Olha só, Hacker Sauro. Nossa, que legal mano. E aí, que que vocês acharam? Eu gostei, eu gostei. Curti. Papo a códigos. Caraca, parece uma galera aí que me acompanha mano. Tem uma galera que papo os códigos quando eu solto aqui que meu amigo nem vejo. Passa um segundo e acabou o código. Cadê, cadê, acabou. Nossa, que da hora mano. Ô, que massa. Ô, gostei demais desse, dessa animação velho. V-Bucks. E é isso né. Código Gabriel Jeff na loja. Não esquece, agora faz a boa. Clica no vídeo que tá aparecendo na esquerda da tela. E assiste até o final pra me ajudar na recomendação. Vou ficar muito feliz se você puder clicar no vídeo da esquerda. Assiste até o final, tamo junto. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, clica no vídeo da esquerda. Talvez já tenha saído o vídeo. Ou não, não sei. Mas fiquem ligados, já já tá saindo o vídeo do canal Gabriel Jeff 2. Clica no vídeo da esquerda. Valeu, fique com Deus. Tchau, tchau.